Rapaziada, é o seguinte, mano, hoje no vídeo de hoje eu fiz uma CFG muito especial, tá ligado? Uma CFG que aumenta FPS, tá ligado, galera? É uma CFG que eu criei com base nas melhores CFG do YouTube, que é a CFG FPS Russa que o DNX fez, né? Já tô jogando com ela aqui, beleza, rapaziada? E pra você que quer jogar com ela, deixa o likezão, que com 150 likes eu vou estar liberando ela pra vocês E com 250, galera, eu vou estar fazendo o sorteio dessa caca em RatiRot, beleza, rapaziada? Se você quiser participar, deixa o likezão e comenta aí o número de 1 a 250, beleza, galera? Vamos lá, vamos jogar uma partidinha, acompanha esse vídeo até o final, porque no final eu vou dar um spoiler de uma coisa que vai acontecer pra vocês bem interessante, beleza, galera? Porque eu fiz esse dia um vídeo, olha, galera, tá bom, é 200 FPS, hein, velho, tá bom demais gravando 200 FPS Vai ter ele O rato eu peguei Acho que vai ter ele Ai, mano, janela Tem um hélice 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 Vou pegar a longa pra tirar você aqui Peguei um hélice Peguei um hélice Opa Ah, tá mais cego que o batman, velho Mata esse cara, boa Tem um hélice Tchau, cara cial Não, não, não Oh tá, acho que tá a jungle aí Ai pegou Vamos lá, vamos lá Você tirou alguma coisa do ali? Eu nem vi ele, tem ali Fogo, fogo Só tem um B, só tem um Tá tudo bem Tá tudo bem Eu estou a ser de um C, mas Eu estava aqui Como vocês falaram? Vem ter o vídeo Então eu vou para lá Tchau Vamos lá Ah! 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 Vamos, não vira a espécie de atopho Carinha top Mano, eu tô bem, eu tô jogando bem Tô mal não, cara Eu já falei que CS é que nem andar de bicicleta, ninguém acredita Eu já falei pra vocês que jogar CS é que nem andar de bicicleta, ninguém acredita Vamos embora Nossa, ele me dá uma raiva, irmão Tem um rato Peguei a janela Calma, calma, calma que é nosso Boa, rapaz Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Boa, boa Mandei meio Calma, rapaziada, calma, calma Calma o jogo Tira a cara, tira a cara Em caverna Peguei palácio Eles forçaram, tá? M4 de anel Olha aí, esses caras Indo B, indo B, indo B, indo B Um só, então Passou B correndo Mano, esses caras vão saber demais, velho Relaxa É um sócio Vai ter um Costa Entrou dentro da mesa já, viu? Ele já até passou o mercado aí no Costa Tem um Costa aí, velho Tem um Costa Eu falei que ele tava aí dentro já Até eu achei que vocês tinham pegado ele Boa Tapete, tetras Tem A aqui Boa Boa Nossa, 31 aqui Cara, matou e tava sentindo com a Surt Isso, força Bora Eu vou, eu, eu não vou Vou fazer nada aqui na casa Vou deixar eles entrar Boa 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 O que é isso? Eu achei que essa partida não ia dar em nada Não, rapaziada, nunca desacredita, velho Nunca desacredita, olha essa partida ao nível que se tornou, velho Mano, essa era perdendo totalmente feio, olha o que aconteceu, velho Meu Deus do céu Out, caverna Falácio, falácio Boa Vai ter caverna Segurei, segurei Só dois, velho Um de vida, um de vida Um de vida Fica a vida, vai rolar o seu dedo É, ele tem Você vai pegar eles passando, eu tô rolando Ó Beleza Ah, não Não, rapaziada Que isso Se eu matar o cara não era, o cara virou, me dá uma bala Nossa, rapaziada Que isso, velho Não, eu achei que nós ia ganhar, velho Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Meu Deus do céu Molotov nada não, não faz nada não Só no palácio Tá vendo a cara a meio aqui Caverna Ai, nossa, mano Que retardado Caverna vai entrar Caverna, entra não Boa, sanduíche Sanduíche, sanduíche Sanduíche a dados, rapaziada Boa, tá muito morto, toma HS Liga, pega esse sanduíche Pega o sanduíche, não deixa eu fugir não Pega ele, tá bom Boa, pegou, pegou, pegou Um só Pelo menos empate Boa, rapaziada Tá bom, mano Ai, véi Você tá doido, rapaziada Estouremo, véi Tá bom, mano Tá bom, véi Tá bom, véi Aê, ó Aê, ó, pegamos aqui dois Tá bom, véi Tá bom, rapaziada, tá bom, tá bom Não vou reclamar, não Vou reclamar, não, véi Né Olha lá, jogando contra o global, mano O cara jogando contra o global Nossa, tá bom, véi Tá bom Tá bom, comenta aí, galera Tá bom ou tá ruim Eu acho que tá bom Jogando contra o global, tá bom Ganhei uma caixa aqui Que eu não vou abrir ela nem a pau Mas tá bom Jogando contra o global Uh Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto